Alô meu povo do Arasangico Estou gostado da mídia, mas estou voltando pra levantar pó Oh, e prepara a boiada Que a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oh, e prepara a boiada Que a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Lá tem vaqueiros e festa de vaqueirama E a mulherada no fungado só Convido toda a vizinhança e o sanfoneiro não cansa de tocar pó Convido toda a vizinhança e o sanfoneiro não cansa de tocar pó Oh, e prepara a boiada Que a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oh, e prepara a boiada E a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Eu vou, estou chegando Lá tem vaqueiros e festa de vaqueirama E a mulherada no fungado só Convido toda a vizinhança e o sanfoneiro não cansa de tocar pó Convido toda a vizinhança e o sanfoneiro não cansa de tocar pó Oh, e prepara a boiada Que a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oh, e prepara a boiada Que a festa é bonita, vamos lá meu povo Nesta vaquejada Música 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 Música